A gente já fecha essa cena, a dinâmica começa aí, cruzou o olhar, põe o livro, apontou o símbolo, você vai negar isso, você vai afastar de você e você vai libertador, aí você corta tudo certo. Faz assim, por favor, só deixa aqui assim, aperta o seu rosto, é só para a gente fazer uma réplica. Beleza, lembrando que você usa a sua mão direita para entregar a parada, deixa eu ver, levanta a frente, perfeito, está bem legal. Baixa um pouco mais o burro, aí começa ali no trabalho, aí você vai abrir a cabeça, é que foi, mesma ação, 3, 2, valendo. beleza, lembrando, O importante é que essa aqui é o link, não é o tabu, tá, vou deixar o link, 3, é que foi, olha só, frente, a ação, é isso aí, ela tá brincando disso, você tá passando, embossando isso, é só isso, já saiu com a bola, é, tipo, é isso, porque o que tá acontecendo, né, tem uma ligeração, você tá tentando passar, uma história, essa história vai chegar deturpada pra mim, a ligeração dela, que eu disse que a primeira vez vai filmar essa história, é a ligeração de herói, pra gente não tá demonstrando a mim, tá, assim, lembrando o calor, rapidinho, abri pra pegar a porta aberta pra sair, tá, eu abro, você abre, você vai lá, minha própria mão da espada e sai, mão da espada, eu uso a espada pra dar uma, fazer um pé de cabra, não vai aparecer um rock aí, não sei, não, cara, eu falei, depois que acabar a filmagem, eu sou a favor de pegar as espadas e começar a bater no joinha, já voltei, já fiz essa anotação aí, brinca, brinca bem, bem perto do seu rosto, bem perto do seu rosto, com a, com o Miguel, isso, isso, Vai Loco Obrigado.